Eu nasci na Casa Branca. Quando eu nasci, minha mãe já era iniciada. Minha mãe foi iniciada em 1938. Eu nasci em 1945, já dentro do terreiro, já aprendendo a lidar com os visíveis e os invisíveis. O terreiro de Canobé é um espaço de educação também. Então, você convive com muitas pessoas. Começa por aí. Existe uma hierarquia. E as crianças começam a aprender a respeitar o mais velho. Todo mundo é pai, todo mundo é mãe, é tia, é tio, é avó. Então, a criança é diferenciada. Você tem que acordar, você tem que tomar logo banho, que no terreiro não se acorda para brincar primeiro. Primeiro tem que tomar o banho, faz parte do ritual. Tomar o café com pão. E depois ir brincar, correr, se divertir, aproveitar, enquanto não está na escola. Porque no meu tempo não se ia para a escola logo cedo. Porque hoje meus filhos já foram com um ano e pouco, dois anos, a gente ia mandar para o maternal, para a creche. No meu tempo ficava até os sete, esperava sete para poder ir para a escola. Mas ia se aprendendo dentro do terreno. Os meninos já aprenderam a ir para o mato. No meu tempo, pegava lenha, porque era carvão, sempre a gente cozinhou no carvão. Naquele tempo, podia cozinhar também com os gravetos, que hoje não tem mais, hoje já se cozinha no fogão a gás. Mas os meninos tinham essa atividade de ir para o mato pegar folha, para enfeitar o barracão, porque tinha que jogar areia no barracão, depois jogar as folhas para poder a festa acontecer. E as meninas já aprendendo a arrumar algumas coisas, a varrer a casa, a lavar uma louça, ajudar a mãe a buscar água na fonte, para encher os porrões. Sempre tinha alguma atividade. Desde cedo, algumas pessoas me chamavam de mãe. Eu não entendia por quê. Por que mãe? Tanta gente adulta me chamando de mãe, porque elas sabiam por quê, eu que não sabia. Mas, a partir dos sete anos, eu fui escolhida, porque dentro do terreiro você é escolhido. Eu fui escolhida pelo Orixá Oxóssi para ser mãe dele. E aí as pessoas me explicaram o porquê de eu ser, as pessoas me chamarem de mãe. Entendeu? Porque eu fui escolhida, o Eked é a porta-voz do Orixá. Eked é aquela pessoa que é preparada igualmente, mas que não tem a manifestação. é aquela cuidadora, é aquela que recebe as pessoas, que acolhe, que cuida, que ensina, que orienta, que entrega já o iniciante, a pessoa que chega no terreiro, para ir a Orixá, mas é a público-relêntio, relações públicas. Esse é o papel da Eked. A Eked tem um papel social e um papel religioso. ela sai, ela organiza, ela vai nos lugares, ela representa, e ela tem um papel dentro do terreno. A Líder é a Yaloxá, que é a mãe de todos os Orixás. É a líder da casa. Depois da Yaloxá, tem a Ya Kekeri, que é a segunda pessoa. Mas tem um cargo, que é a Yaebé, que vem depois da Mãe de Santo, mas é a que direciona, que toma conta de tudo, porque a Mãe de Santo, ela tem que receber as coisas encaminhadas. Tem coisas que não precisa passar por ela. Ela vai saber depois. O que vai acontecer, ela joga e diz o que tem que acontecer. Mas tem que ter alguém para resolver tudo para ela. Então tem a Iaébé, que é aquela que faz o ajô com a comunidade, aquela que conversa o que vai acontecer, o que não vai. E aí vem outros cargos de algumas coisas que a gente faz dentro do terreiro. quem toma conta de iniciante, quem toma conta das crianças, quem toma conta de um determinado orixá. Porque tem a Ekedi para todos os orixás. Cada um escolhe a sua Ekedi. E aí cada um tem sua função dentro do terreiro. Assim como os Ogãs. A Ekedi e o Ogãs são pessoas assessores do líder ou da líder religiosa. O orixá diz o que quer. Eu, como Ekedi, tenho a obrigação de resolver aquilo que ele pede. passo para ir aloxar, o chá se pediu isso, isso, isso e isso. Aí eu sou responsável pelo que ele quer por cuidar da filha dele, da integração física quando a filha está na manifestação, cuidar da roupa, da apresentação, das comidas. esse é o papel da Ekedi. A Ekedi é aquela que acorda mais cedo e que dorme mais tarde, que tem que dar tudo direitinho, prontinho. Essa lavadeira, passadeira, arrumadeira, ela tem várias funções dentro do terreiro. Não existe ritual dentro do terreiro do Cano Black que não tenha comida. No nascimento tem comida, quando as pessoas se iniciam, durante as festividades tem comida e quando morre também tem comida. E o axexê também se festeja a morte com comida. É uma forma de estarmos juntos. eu acredito que tudo que o africano fez era uma forma de se protegerem, de estarem perto, de se fortalecerem. E acho que nada melhor do que uma mesa todos almoçando junto ou jantando junto. Você se sente igual, você se sente com os mesmos valores, não tem discriminação, você pode ser preto, branco, azul, amarelo, você pode ter opções diferentes, você pode ter todas as opções que não sejam as de Candomblé, mas você está junto ali. Você pode ser lavadeira, passadeira, arrumadeira, pode ser doutor, antropólogo, você vai sentar na mesma mesa e comer a mesma comida e sentir, ter o mesmo amor. Entendeu? Acho que isso que me agrada dentro de um terreiro de Candomblé, seja ele qual for, em qualquer nação, a gente pensa sempre no outro, a gente sempre está preocupado com o outro. Se o outro não está dentro do terreiro, a gente guarda um pedacinho, um pouquinho para ele, para ele provar daquele axé, que é o que nos fortalece, a comida do Orixá. Dizem que começa em 1830, na Barroquinha, mas alguns historiadores já acham que foi muito antes, que chegaram escravas antes, e a Detá, e a Nassou, e a Calá, e a Nassou é a terceira, que é a que funda o terreiro da Casa Branca, na verdade, e ficam na Barroquinha até a Revolta dos Malês. Depois da Revolta dos Malês, sai por conta do governo, do Estado, essas coisas, de mandar o candomblé mais para um pouquinho mais distante, sair um pouco do centro da cidade. E a Nassou, por conta dessa coisa da Revolta dos Malês, teve dois filhos comprometidos, segundo os historiadores. E aí ela volta, em 1937, volta para a África. É Francisca da Silva o nome dela. Ela volta com Marcelina, que é a que vem de novo para Salvador, vai para a África com ela e volta para abrir o terreiro de verdade da Casa Branca, que até a Barroquinha era uma congregação de africanos. Aí ela volta e funda o terreiro da Casa Branca ali na Vasco da Gama. Depois de passar por alguns lugares, quando ele sai da Barroquinha procurando um espaço realmente para se fortalecerem, praticarem a sua fé, eles fundam a Casa Branca ali na Vasco da Gama por volta de 1840. 40, 45 é a data mais ou menos de fundação do terreiro da Casa Branca na Vasco da Gama. E aí Marcelina vem e é a primeira a aloixar ali na Casa Branca. Mas sendo sua fundadora Ianaçô, por isso o nome do terreiro é Ileaxé Ianaçôca, em nome, o nome de Ianaçô, que trouxe o Candomblé para Barroquinha. A partir da Casa Branca vem outros terredos, mas o que tem na história mesmo é que saem duas pessoas, uma para o Gantoá e outra para o Afonjá. Esses terredos. E aí vai surgindo novas casas porque tinham outros terredos de Candomblé que não tinham tanto reconhecimento tanto quanto a Casa Branca. Entendeu? E o Engenho Velho se tornou um lugar acho que por conta do mato, das roças, do lugar, porque eu costumo dizer que nós somos os primeiros ambientalistas do mundo. Então eu acho que era um lugar que todos desejavam ter, estar perto da água porque a gente tinha rio, estava perto do dique, do Tororó, tinha um rio que passava para o Rio Vermelho ali. Eu era criança e tomava banho naquele rio. Nós cultuamos os elementos da natureza. O ar, o sol, a terra, o mar, os ventos, a cachoeira, os rios, tudo isso é a representação de Orixá para a gente. E aí a gente precisa do verde. os cantores cantam toda hora, sem folha não tem Orixá e sem água também não tem. Não se faz nada sem folha e sem água dentro de um terreiro do candomblé. A água para a gente é Oxum, a água doça. Porque a gente não vive sem água. Oxum é a nossa grande mãe. A água salgada é Iemanjá, é aquela que nos alimenta e nos dá o que comer. A dona do mar, Nanã é a senhora dos pântanos, que é a senhora da vida e da morte. Aquela que tem a lama do material que nós fomos feitos. E é a senhora que tudo nasce dentro do manguezal. Então, ela é a senhora da vida e da morte. Ali a gente nasce e ali a gente morre. Xangô é o senhor dos raios do trovão. Inhansã é a senhora dos raios. Oxumaré, o senhor do arco-íris, aquele que busca a água e nos devolve em forma de chuva. Tem o Ixalá, que é o que nos dá o sopro da vida, o nosso grande pai. Ogun, o senhor dos caminhos, o nosso ferreiro, aquele que construtou tudo que é de ferro. Oxócio, o senhor da caça. Oçain, o nosso grande médico, aquele que dá folha para a gente fazer os remédios, todos eles têm uma representação. Eles vieram de forma terrível, a gente não precisa estar dizendo como foi que eles vieram para cá, escravizados, porque tinha muita gente que não era escravo. E quando chegaram aqui, eles tinham que se fortalecer de alguma forma. e a melhor forma de a gente se fortalecer é estar junto, porque ninguém sozinho consegue ganhar uma guerra. Eu acho que é isso que na religião nos dá força, é estar junto. Você não faz nada sem convidar o outro, mesmo sendo de uma outra nação, mas a gente precisa que o outro esteja perto da gente para a gente se sentir seguro que tem alguém ali para, se eu precisar de alguma coisa, tem alguém para me ajudar. com certeza. Todo terreiro de candomblé é um espaço de resistência. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. É um espaço de resistência, de perseverança, a gente acredita, a gente tem fé. E um espaço de educação, de preocupação com a saúde, de preocupação com a higiene, com a educação das crianças. Então, do terreiro do candomblé você aprende a viver em comunidade. E eu acho que é o que está faltando hoje. As pessoas estão muito eu, 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 esquece. E a gente precisa olhar o outro como irmão, seja o outro da nossa religião ou não, goste do que a gente goste ou não, mas a gente precisa se ver igual. e eu acho que os africanos ensinaram isso muito para a gente. E você não precisa compartilhar do que eu compartilho para ser igual a mim. Você é igual a mim, de uma forma ou de outra, você é branco, eu sou negra, mas somos iguais. Somos filhos de um Deus, só existe um Deus. Agora, cada um cultua ele de uma forma. Você não tem que rezar só na igreja. no meu terreiro eu rezo para meus orixás. Cada um reza de uma forma. E isso que a gente precisa aprender é respeitar o outro. Eu acho que quando você sai de um lugar para ir morar em outro, você sai do Brasil para ir para a Europa, você vai querer buscar coisas que você usa aqui e lá. Quando você pensar que não, você está formando só a comunidade, mas trazendo alguma coisa porque é sua identidade. E para onde a gente vai, a gente leva a nossa identidade. E se a gente leva a nossa identidade, a gente leva a ancestralidade junto. Porque a nossa identidade tem que ir, a ancestralidade tem que ir junto. Então, eu acho que eles queriam fazer daqui uma África de verdade. E conseguiram deixar os terrenos de candomblé. Com toda intolerância religiosa, com todo sofrimento, a gente passando, tendo que dar polícia, pedir consentimento para tocar o candomblé, que tivemos uma época em que a gente precisava ir pedir consentimento à polícia para tocar o candomblé, para professar nossa fé, tinha que pedir licenças às autoridades, mas a gente não deixava de fazer. nosso espaço está lá. A Casa Branca é um quilombo urbano hoje, está no meio da cidade e eles querendo tirar. Porque teve até um prefeito que quis cobrar IPTU do terreiro da Casa Branca depois de 300 anos. E se não pagasse, ia tomar a praça. Quer dizer, coisas que acontecem que eram o que eles queriam na verdade e conseguiram. Eu acredito que eles conseguiram, porque onde você chegar num terreiro de candomblé, você se vira um pedaço da África. Música Ae-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê aê-ê-ê-ê-ê. Ae-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê...